E quanto ao problema das festas, que agora são clandestinas, já que não pode ser realizadas, não pode haver aglomeração, Luiz, a Guarda Civil Municipal tem atuado bem forte junto a essas festas, não é Luiz? Então, essas festas, Gil, são as situações que estão mais complicadas para a gente fazer o trabalho, porque quando é feito a denúncia, nós vamos... Agora, quando se consegue fazer uma festa clandestina, sem a gente saber, não é o que fazer, e na maioria das vezes, são essas festas que estão causando problemas, a maioria das vezes, a pessoa não vai fazer uma festa de aniversário, se é ser aniversário, não é o que reúne, nem a unidade de pessoas. Geralmente, é de 25 a 30 pessoas a mais. E essas festas estão causando mais problemas para a gente. Inclusive, eu estava acompanhando uma secretária de saúde falar ontem, ontem, ou anteontem, que o número tem aumentado por causa das aglomerações, o número de casos de contágio pelo Covid tem aumentado por causa das aglomerações. Tem muita gente querendo botar a culpa no comércio, mas segundo os especialistas, o maior movimento de contágio está acontecendo no final de semana por causa das festas familiares, entre aspas, e também dessas festas aí com o público mais jovem na zona rural da cidade, não é, Luiz? Exatamente, o que nós acabamos de falar, o comércio, o comércio, ele já está saturado de informações, ele já está saturado. E se insistir, aquele comerciante, ele não segue a era que é a partir de vida, mas o comércio, ele está saturado de informações, está saturado. É igual ao seguinte, a grande aglomeração que está ocorrendo é essa fé que está ocorrendo, e a gente não, nós não ficamos sabendo. E quem quiser denunciar é só ligar 153. É, ligar no 153. São ligações gravadas, são gravadas, só que nós são anônimos, e estão toda a ligação que a gente liga, nós vamos aligar. Ok. Porque, é até bom a gente falar disso, porque as pessoas em chacras que alugam, essas pessoas têm que ter consciência de não alugar a chacra nesse momento. Nós não estamos proibindo a pessoa, é a situação onde que estão brigando. Nós temos que tomar essa atitude. Então, vamos lá.